Eu queria que me explicasse qual é que é a sua peça, do que é que se trata e qual é que foi a fonte de inspiração. Para além de estar perante um parque em que a natureza é forte e bonita e há aqui um arranjo paisagístico interessante, apercebi-me logo desta relação com o rio. Essa ideia do ser humano que vive junto do rio e que o rio frequentemente invade o seu espaço, mas que ele persiste em viver naquela zona. Pensei, por que não construir uma casa que seria um abrigo, mas ao mesmo tempo uma memória secada de outras casas? A base do meu trabalho foi criar uma peça que pudesse interagir com os utentes do par, obviamente uma bola, mas é em ferro, em que se pode subir, entrar lá dentro e eventualmente deixar-se escorregar para uma caixa de areia. Comecei por escolher uma zona de intervenção, que são estas áreas. A instalação de quatro espelhos com uma forma vertical, com seis metros de altura por um metro de largura, como uma duplicação da paisagem, por um lado, por outro lado funciona como um obstrutor dessa mesma paisagem. O título da peça é Trianões, de alguma maneira, são tais acolhedores para que as pessoas possam descansar durante o seu passeio. No fundo, é um encontro entre estas estruturas mais de pedra, como em Versailles, e mais em ferro que há pelos nossos jardins e pelos nossos países fora. A estrutura que eu contiguei para o projeto das esculturas no parque em Vila Nova de Barquinha é uma peça que o título é Castelo, e daqui podem-se inferir inúmeras coisas, a coisa mais simples que é a proximidade e a relação, digamos, geográfica e conceptual com o Castelo de Almodópol. Ela produz, digamos, de uma forma simbólica também, dada a sua proximidade do rio, faz essa ponte, desse, digamos, transporte-nos até à memória coletiva, histórica, porque ela representa uma torre, constituída por um conjunto indeterminado de peças em granito, e ela, digamos, permite, é atravessável pelo olhar. O rio, as áreas, este constante movimento e luz que o rio tem. Quero aproximar-se deste constante fluir, aquilo que me interessa mais no rio é que nada é permanente, está em constante mutação, como a paisagem. Chegamos a esta altura de uma vida profissional e sempre que nos deparamos com o primeiro encontro, com o espaço, havia uma dominante muito grande, que era o rio Tejo, com esta grande horizontal, e eu lembrei-me de enfatizar e de enaltecer essa horizontal, criando uma linha que chamo da terra e do rio, essa proximidade entre os dois elementos preponderantes aqui na Berquim. O ambiente público é o único no sentido em que permite que o público interaja com o objeto, não só do ponto de vista da observação e do uso estético que ele possa dar, mas também que possa facilitar ao público uma interação direta com o objeto. Acredito que o público infantil é o público-alvo por excelência, porque é aquele que vai crescer e vai aprender e que daqui a uns anos vão ser os adultos do nosso país. O instrumento de rega que eu vou desenvolver escultoricamente, obviamente não vai regar, vai também servir como um baloiço que pode ser ativado, não em termos de uso de água, mas que pode ser ativado como um brinquedo. A peça chama-se Contramundo. A ideia foi criada num espaço de recolhimento que foi como se fosse uma... ao meio do tempo um animal e uma zona sombria que se exorbe em uma estrada. A peça chama-se Contramundo.